Pessoal, vamos falar agora a respeito de divisão com números inteiros, tá ok? Então, em uma divisão em que o quociente será positivo, se o dividendo e o divisor tiverem o mesmo sinal. Vou explicar para vocês agora o que é dividendo e divisor a partir disso aqui. Pessoal, divisão, símbolo da divisão, lembrando que a gente tem mais de um símbolo, tá bom? O quociente, pessoal, é a mesma coisa que o resultado da divisão. O dividendo é o 20 e o divisor é o 4. Por que, pessoal, que o dividendo é o 20 e o divisor é o 4? Porque é 20 dividido por 4. Então, quem está dividindo o 20 é o 4, por isso que ele é chamado de divisor, tá bom? O 4 é chamado de divisor, o 20 é chamado de dividendo e o 5 é chamado de quociente, tá bom? E a gente tem outros nomes também, esses valores, mas agora vamos só tentar entender isso aqui, tá? Pessoal, por que eu tenho essa regrinha aqui de sinais e não tem mais o sinal de multiplicação, pessoal? O joguinho de sinais para multiplicação, ele é válido para a divisão e o resultado é o mesmo. Quando eu divido mais por mais, pessoal, é mais. Quando eu divido menos por menos, também é mais. Lembra da multiplicação? Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Na divisão é a mesma coisa. Quando eu divido sinais iguais, o resultado vai ser um sinal positivo. Quando eu divido sinais diferentes, o sinal vai ser um resultado negativo. Olha só para vocês verem. Eu tenho a divisão de dois números, onde os sinais são iguais. Então, o meu resultado vai ser positivo. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui na divisão. A gente divide os sinais, menos dividido por menos. Olha na tabelinha o que dá. Na tabelinha dá mais. 20 dividido por 4, 5. Ok? Mais um caso. Mais 49 dividido por mais 7. Os sinais são iguais. Divido mais por mais, que vai dar mais. 49 dividido por 7, é 7. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai ver o que acontece quando o dividendo e o divisor possuem sinais diferentes. O resultado, pessoal, sempre vai ser negativo. Olha só. O dividendo tem sinal negativo, o divisor tem sinal positivo. Os sinais da divisão são sinais diferentes. O que a gente faz? Jogo de sinais. Primeiro, eu divido menos por mais. Vou lá na tabelinha e olha o que ele vai dar. Menos 8 dividido por 2, 4. Então, o meu resultado é menos 4. Tá bom? E o próximo, pessoal. Mais 33 dividido por menos 11. Pessoal, os sinais do dividendo e do divisor são diferentes. Quando os sinais são diferentes, o sinal sempre do resultado, no caso do quociente, sempre vai ser negativo. Então, mais dividido por menos vai dar menos. 33 dividido por 11 vai dar 3. Tá ok? 5 server. 3. 4. 9.